Música Olha, sobre hospedagem escolar assim, eu acho que está correto, que eles tem que pegar ali, que aquilo ali é uma... cobrar ali, atacar ali, pedir um... aquilo ali é uma ajuda para eles, né? Olha, eu acho válido, porque tem muitas crianças que estão... que não tem poder aquisitivo, né? E querem fazer uma festinha na formatura deles, eu acho válido, eu não me importo. Olha, eu acho que ele é solidário até certo ponto, o que não pode ser muito repetitivo, todo dia, toda hora que o pessoal passa ali, mas eu acho que de uma maneira geral, eu acho que é bem aceito. Olha, eu acho que se o pedágio tiver uma boa questão, uma boa causa, ele é válido, que normalmente é para ajuda em final de ano, para formaturas, ou para uma causa da escola, que seja, que não alcance os recursos do governo federal, ou estadual, acho que é necessário, é válido. Já contribuir com moeda, com qualquer quantidade que a gente quiser ajudar, né? É bom, é para eles mesmo, porque ali eles não forçam ninguém a pedir, né? Assim, não forçam ninguém a dar, a gente dá se quiser, né? Eu acho válido, sabe por quê? Como tem muitos pais que não têm condições de dar os filhos que precisam, então é uma maneira desse eu ganhar um dinheiro para poder, como é que eu vou te dizer, se formar, fazer uma festa bonita, eu acho válido, eu não sou contra. Eu aceito, tranquilo, mas a minha opinião é a minha, né? Agora, o resto pessoal a gente não sabe. Sous-titrage ST' 501 Legenda por Sônia Ruberti